E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? Já é DJ Tiago Mendes Solta essa porra Pro Tiago Mendes vem você e sua colega Pro Tiago Mendes vem você e sua colega As duas fica de quatro que eu vou te passar minha festa Eu santo rebolando, chamando seu nome As duas fica de quatro, as duas fica de quatro As duas fica de quatro que eu vou te passar minha festa Eu santo rebolando, eu santo rebolando Eu santo rebolando, chamando seu nome Eu santo rebolando, chamando seu nome Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Pirocadão, vai tomar só socadão Vai tomar cheio de tesão Dentro do teu, dentro do teu, dentro do teu bucetão Vai virar, 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 virar do bucetão O Jardim é do Jardim, o Jardim é do Jardim Pro Tiago Mendes vem você e sua colega Pro Tiago Mendes vem você e sua colega As duas fica de quatro que eu vou te passar minha festa Eu santo rebolando, chamando seu nome As duas fica de quatro, eu vou te passar minha festa Eu santo rebolando, chamando seu nome Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar só socadão Toma cheio de tesão Dentro do teu, dentro do teu, dentro do teu bucetão Na vinha, na vinha, na vinha do bucetão Dentro do teu, dentro do teu bucetão Dentro do teu, dentro do teu bucetão Dentro do teu bucetão Dentro do teu bucetão Dentro do teu bucetão Na vinha do bucetão, 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 bucetão Tchapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap